Prestem atenção, como podem ver, agora estou no meu normal. Se não, não teria sentido. Este é o Super Saiyajin. E este aqui... Este aqui é o que supera o Super Saiyajin do mundo. Eu admito que é muito poderoso. Podemos dizer que é a transformação do Super Saiyajin em fase 2. E esta... Esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin em fase 2. Essa é a transformação do Super Saiyajin em fase 3. Sinto muito tê-los feito esperar, mas é que na verdade... Ainda não é possível esta transformação. RAH! 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 R chantide! RÃ! RAH! RAH! GAS! GAMIC! RAH! nd Gure-Lingo Gure-Lingo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 Me conheço a força que você tinha agora há pouco! Ah!